Seu Rolando Lero. Amado mestre, adormecida, se encontrava dentro em mim a acalentada esperança de que me chamasseis. E de repente, o bondoso amantíssimo chama-me. E, ó, Suprema Ventura, tudo em mim despertou. Mas será que despertou tudo mesmo? Se o venerando instrutor quiser verificar, é só aproximar. Não, estava me referindo ao contrário, ao lado oposto. O lado oposto é sempre um incógnito. É isso, pois é essa incógnita que atemoriza a classe. Seu Rolando, como se deu a queda de Getúlio Vargas? O Getulinho caiu? Meu Deus, caiu o ano. No Palácio do Gatete. Nossa. Bem, espero que ele tenha se recuperado desse tombo. Sim, que tombo? O tombo do Getulinho. Aliás, é engraçado isso. Não, ele sempre caía. Toda vez que nós fazíamos o nosso Cooper no matinal, várias e várias vezes, eu tive a oportunidade de levantar o Getulinho depois dos seus tombos. Eu espero que desta vez, não sei, mas me parece que a coisa foi mais grave. Ou foi? O senhor fazia Cooper com Getulinho Vargas? Sim, sim. Na rua Pai Sandu. É, ali. Então, eu vou lhe avisar que o seu companheiro de Cooper morreu. Morreu? Morreu. O grande perigo, o grande perigo é esse movimento bruxo depois do almoço. Se esse macaco não fosse de circo, o senhor tinha quebrado a clavícula era. Perdão, mestre, mas a emoção foi muito grande. Eu imagino, eu imagino. Companheiro de Cooper, perdido, assim. Perdi meu companheiro de Cooper. Eu não sabia que o tombo tinha sido tão feio, não sabia? Fatídico, tombo. Ele não morreu de um tombo. Getulinho morreu de um tiro no coração. Não! Romano, tudo bem, tudo bem? Muita tragédia pra um dia só. Muita tragédia. Eu acabava de me recuperar da notícia que ele havia levado um tombo. Quando o senhor me fala assim, que ele... Eu vou me tiro no coração. Onde é que está meu Luiz? Getúlio Vargas, seu Rolando Lero. Não, não vai agora. Suicidou... Vai sair, seu soco? Vai sair, mas certo? Eu sei. Foi pelo tombo ou por alguma consequência que o tombo provocou? Os dois. Os dois. O dia é tudo no Vagas, seu Rolando Lero. Suicidou-se em agosto de 54. Eu não cuidei, meu senhor. Eu não aguento uma coisa dessa. É muita tragédia num dia só. Meu pobre coração não suportará mais... Agora, uma coisa eu digo. Por causa de um tombinho à toa aconteceu tudo isso. Tem coisa atrás disso. Tem coisa atrás disso. Mas o mestre não faça mistérios. Como se deu a queda de Getúlio. Eu não devia, mas vou lhe ajudar. Eu vou lhe ajudar mais do que esse lenço lhe ajuda. Esse lenço com o qual o senhor tapa um olho e lê com o outro. Eu vou lhe ajudar. Eu tenho até um furo no meio aqui. Tenho um furo. Está preparado. Eu vou lhe ajudar. A queda de Getúlio se deu. Quando o tró... Tró? Tró. Tró? Capitei. Capitei a vossa mensagem, sapiente de buru. A queda de Getúlio se deu... Quando ele tropeçou no monte de... Tró. Você me deu nome na minha cura? No dia 29 de outubro, de 45, tropas do exército cercaram a sede do governo... Que era no Palácio Capente, obrigando Getúlio Vargas a renunciar. Isto era o fim do Estado Novo. É dez. Cabra bom. Teria até um filho assim. Charmoso. Vazelinado. Corajoso. Intrépido. É um... Renato Gaúcho. É um... ... ... Obrigado.